O senhor só tem um projeto... O senhor só tem um projeto... Tem três meses que o senhor tá no projeto. O senhor está no projeto... Tirado, pedido, é o senhor, o senhor pediu, acabou. Essa é a mesma coisa que vai ser de novo com isso. Não é nem presidente da mesa, o regime aqui é de... Senhor presidente, senhores velhados...